Chegou o aplicativo que você tanto esperava, Ache Aqui, a telelista online na palma de sua mão. Baixe agora mesmo, já disponível para Android e em breve também para iOS. Ou então acesse ache aqui.net.br. Ache Aqui, um produto Xangrande News. A primeira igreja batista de Xangrande celebrou neste final de semana seus 66 anos de fundação. A celebração contou com uma programação especial. No encerramento, no domingo, dia 16, foi feita uma homenagem para os fundadores vivos da instituição religiosa. A noite ainda contou com apresentações do quarteto Ângelos e a pregação do pastor Anderson Assunção, da primeira igreja batista em Mustardinha, no Recife. Para mim foi uma honra poder estar aqui junto com os irmãos, celebrando esses 66 anos, podendo fazer parte da história dessa igreja. Uma igreja que vem pregando o Evangelho ao longo desse tempo, de irmãos que têm dedicado sua vida ao serviço do Reino de Deus. É uma igreja relevante aqui na região, que tem propagado e proclamado o Evangelho de Cristo. Vidas têm sido transformadas, famílias compõem essa igreja já de muitas gerações. Então, nós podemos ver a mudança, literalmente, na vida de muitas pessoas através do Evangelho que tem sido pregado por essa igreja. Autoridades municipais, como o vice-prefeito Sandro Advogado e o prefeito Diogo Alexandre, também estiveram presentes, prestigiando a celebração. Hoje, nessa comemoração, vimos essa homenagem a 10 membros fundadores. Então, eu quero agradecer também e parabenizar a todos os fundadores, em nome de Dona Lico, aquela pessoa que dedicou sua vida à igreja. Então, na noite de hoje, é uma noite de alegria e de comemoração. Como disse o pastor, homenagear aqueles que em vida estão aqui ainda presenciando e recebendo a palavra de Deus. Parabéns e que Deus possa continuar à frente desse projeto, desse trabalho aqui da Igreja Batista, abençoando, dando discernimento e sabedoria, derramando suas graças infinitas para que, através da Igreja Batista e tantas outras igrejas, possam continuar a fazer esse trabalho de peregrinação, levando a palavra de Deus e nós formarmos uma sociedade com mais amor, com mais fraternidade. Então, parabéns Igreja Batista, parabéns pastor Joelson e parabéns a toda a comunidade aqui que faz essa igreja aqui no município de Xangrã. A Igreja Batista em Xangrã foi fundada no dia 21 de fevereiro de 1954, após quase 20 anos do início do trabalho de missionários batistas no então distrito de Xangrã. Para nós é uma alegria imensa poder ter participado de mais um aniversário da nossa igreja e esperamos em Deus, no próximo ano, celebrar a glória do reino de Deus. A Igreja Batista em Xangrã. Chegou o aplicativo que você tanto esperava. Ache aqui, a telelista online na palma de sua mão. Baixe agora mesmo. Já disponível para Android e em breve também para iOS. Ou então acesse ache aqui.net.br. Ache aqui, um produto Xangrã de News.